E amores? Rogéria teve amores? Ela chegou a se apaixonar por alguém? Teve, teve. Quem foi o grande amor de Rogéria? Oi? Não, é, ela teve. Não posso falar muito, né? Isso daí é uma particularidade, eu sei, mas não posso. Mas ela foi uma mulher amada, ela foi. Ela fala muito isso até no livro. Você guarda isso por quê? Porque ele é famoso? Não, não é porque ele é famoso. Foi na época dela, né, que ela até expôs, eu acho que tem no livro, se eu não me engano, ela conta, né? Mas a Rogéria, volta a falar, não me, Lisa, não me deixa, mas ela foi muito amada. Ela foi uma mulher muito amada. Muito amada, muito amada. Literalmente. No livro ela conta quem foi a pessoa? Não sei se é o que ela conta, né? Mas ela foi muito amada. Ela te contava esses segredos, assim. Por isso que eu falei pra você, eu sempre te contei em off, eu cuidava mais do astolfo. E o que eu sinto mais falta eram nossas conversas de madrugada. Porque eu era muito noturno e ela também. Por causa desse negócio de show, então o nosso fuso horário, né, muda tudo, né? Sei, sei, sei. A gente acordava muito tarde, então o meu horário entrava no horário dela. Então a gente ficava, às vezes, de meia-noite, ela assistindo o jornal, os filmes dela, até cinco da manhã, ela contando tudo, conversando. Isso foi o que eu mais senti falta.